para hoje, esse início de semana, porque a chuva que veio no fim de semana, ela continua em praticamente todo o estado do Paraná neste início aí de segunda-feira, neste início de semana, mas não é uma chuva volumosa não, pessoal, são pães lá na região norte, máxima de 22 em Maringá, em Londrina, ou seja, pouquíssima amplitude, né? Mostrando aí em detalhes ponta grossa, 4 graus variando, né? Entre mínima e máxima, mínima de 13, máxima de 17 graus para hoje, então, diferente da semana passada, né? Não vai ter aí aquele calorão à tarde. À noite pode ter uma pancadinha leve ainda de chuva, eu falei que para hoje é pouco volume e é pouco volume mesmo ao longo de todo o dia, né? Fim de semana realmente acabou chovendo mais aí nos Campos Gerais. Por falar em Campos Gerais, Sapopema hoje com máxima de 20. Para amanhã, daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes da previsão do tempo, mas já te dando um spoiler, viu? Que a chuva que veio no fim de semana vai seguir amanhã em todo o estado do Paraná. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da previsão do tempo, tanto para amanhã quanto para os próximos dias aí no Paraná, nos Campos Gerais, detalhando também ponta grossa, porque sol mesmo, pessoal, é só lá por sexta-feira. A semana toda vai ser carrancuda, é bom já ir se acostumando com o que vem pela frente. A gente viu ali fora que está anublado, Vanessa bem encasacada, a gente vai seguir falando um pouco sobre a previsão do tempo. Realmente de chuva aqui para a cidade, amanhã em mais volume, 16 milímetros do que hoje, né? Quarta-feira, chuva ainda mais volumosa, é o que a gente percebe aqui no mapa, 36 milímetros na quarta-feira, quinta chuva perdendo a intensidade e aí sexta-feira essa previsão do tempo. Tchau. Tchau.